E aí gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô recebendo aqui na minha casa uma amiga minha, que ela é mineira, mas ela não é mineira. Vamos começar por aí, né? Essa história é meio estranha. Tudo bem, Thaís? Ei, Felipe Joia. Beleza? Beleza. Me fala, que história é essa aí? Você é mineira, você não é mineira? Como que funciona isso? Porque o seu sotaque é mineiro. É, na verdade eu não sou mineira, eu sou pernambucana. Vim pro Rio, bem pequenininho, eu devia ter por volta de 7, 8 anos, morei aqui até os 26. E daí mudei pra Belo Horizonte. E ganhei o sotaque. Então você tá com quantos anos agora? 30. Então você tá há 4 anos em BH. Tô há 4 anos em BH, exatamente. Então teoricamente você é mais carioca do que mineira. Muito mais, nossa, muito mais. Muito mais. E como é que o seu sotaque ficou mais mineiro? Explica isso aí. Tem gente que realmente tem essa facilidade de quando convive com alguém de outro estado, pega fácil aquilo. É o caso? É, eu sempre tive muita facilidade com o idioma, com o sotaque. Como eu sou nordestina, né? Minha origem é nordestina. Então assim, lá em casa todo mundo é manhinha, painho, vóinha, sabe? Joinha? Joinha não, joinha é mineiro. Ah, tá. Assim. Então eu sempre tive essa facilidade com o sotaque. Morei em Campinas há algum tempo, fazia muitas viagens pra Curitiba. Sempre tive muita facilidade em pegar sotaque. Morando em BH as pessoas acabaram começando a me encher o saco. Tipo, ai, para de falar chiado. Carioca fala biscoito só pra chiar no final da palavra, enfim. E daí eu fui tentando me policiar e acabei ganhando sotaque. Ah, entendi. Então foi uma coisa consciente sua de trabalhar esse sotaque pra tentar cortar o hosteado. Foi, foi trabalhar. Tem gente que gosta e tem gente que odeia. E tem gente que detesta. Detesta. Exatamente. Detesta. É verdade, porque tem como se fosse um i depois do e, né? Tem, tem sempre um i depois do e. É que eles falam é. Que é outra coisa que eu não consigo entender. Eu como bom paulistano, o abecedário pra mim é ABCDE. O carioca é ABCDE. É. Mas aí, quando você fala do supermercado extra, que é pra falar extra, eles estão no extra. É, no extra. É verdade. Fica essa dúvida aí, se vocês quiserem responder nos comentários e explicar por que que isso acontece, vai. Bacana. Inclusive abecedário, no baianês é A, B, C, D, E, F, G. É mesmo? É. Comentários. Comentários. Bom, ó. Temos aqui uma ex-miss. Ex-miss profissional, é. Profissional. Como foi isso aí? Isso eu tô super curioso pra saber. Como é a vida de uma miss? É. Como funciona? Por que que você decidiu ser miss? Como começou isso? É, na verdade eu não decidi ser miss. Tava lá quietinha, fazendo minha faculdade, né? Minha segunda faculdade. Tava estudando direito. Direitinho. Aí, de repente... Qual foi a sua primeira? Minha primeira foi turismo. Tá. Você se formou? Não. Tá. Na verdade não, porque eu tomei pau três vezes em gastronomia, que hoje eu amo. Loucura, né? Pois é. Aí, faltando seis meses pra eu formar, a Varig quebrou. Eu tenho curso de comissária de voo. O que que eu ia fazer? Nada. Todos os meus amigos ficaram desempregados, eu vou fazer uma segunda faculdade. Direito. Tava na faculdade direitinho, minha irmã caminhando num shopping. Ela na época tinha seis anos, eu acho. Vi um banner sobre inscrições pra um concurso de Miss, de um determinado município da Baixada Fluminense. Duque de Caxias. Beijo. Daí, ela virou pro coordenador do concurso e falou, nossa, eu vou inscrever minha irmã e ela vai ganhar esse concurso. Seis anos de idade. Seis anos de idade, é. Aí o rapaz falou, não, traz ela aqui, a gente vai ver e tal. Se ela for muito bonita assim, ela nem paga inscrição. Minha irmã disse que queria me mostrar alguma coisa no shopping. E nós fomos, quando eu cheguei lá, pum, dei de cara com aquele stand, ela queria porque queria fazer minha inscrição. Fez minha inscrição, pagou minha inscrição contra a minha vontade. Quando eu fui ver, eu simplesmente ganhei o concurso, eu passei de todas as etapas. Acho que tinha mais ou menos umas 300 meninas inscritas. E daí foram passando as eliminatórias, foram diminuindo o número de candidatas. No final eu tava assim, entre as 50, entre as 60. Na final, graças a Deus, fui coroada, foi a primeira coroa, foi Miss Duque de Caxias. E isso foi Miss Duque de Caxias, é isso? Foi Miss Duque de Caxias. Foi em 2008, eu acho. Como é? Toda cidade tem a sua Miss? Deveria, deveria, viu Felipe? Mas na verdade, no Brasil essa coisa ficou meio estigmatizada, é meio complicado. Porque primeiro que é muito difícil de você conseguir patrocínio, você como trabalha com isso deve saber. Produção é muito difícil, você não consegue gente competente pra trabalhar em produção de evento. É um evento grande, envolve muitas pessoas. Nas finais geralmente são 50, 60 meninas. É muita gente, é muita coisa pra organizar. E a Miss, a figura da Miss ficou estigmatizada no Brasil. Eu não sei porquê, porque nos Estados Unidos eles amam, na Europa eles amam. Todo país tem a Miss, que é representante da beleza feminina daquele país. É muito interessante isso. E esse foi o primeiro que você levou? Esse foi o primeiro. Miss Duque de Caxias e depois? Miss Duque de Caxias Globo. Porque ainda tem isso. São vários concursos de beleza mundo afora. Tem concurso, tem o Miss Globo, tem o Miss Mundo, tem o Miss Universo, que é o mais conhecido atualmente. Que foi comprado pela Polishop agora, passava na Band, enfim. E eu participei do Miss Globo. Isso quer dizer o quê? É como se fosse marca de refrigerante, Coca-Cola, Pepsi, Dolly, enfim. Acabam que são todos concursos de beleza. Entendi. Entendeu? Mas eles são, quando você compara com refrigerantes, você sabe que a Coca-Cola é melhor que o Dolly, na verdade, né? Não depende. O Miss Universo é melhor que o Globo? Não, depende, depende. Porque assim, cada um tem a sua faixa de mercado. Não tem um melhor que o outro. Tem gente que bebe Coca, tem gente que bebe Pepsi. Isso é... Entendi. Entendeu? Não tem muito isso. Tá. Se você for olhar nicho de mercado, não tem muito isso. O que tem aqui no Brasil é divulgação. Um concurso é muito mais divulgado que o outro. Entendi. Isso não quer dizer que ele seja o melhor ou mais reconhecido internacionalmente, o que de fato não é. Tá. Entendeu? E aí, conta pra gente. Aí você ganhou isso. E aí eu ganhei o Miss Globo, Duque de Caxias, vim pro Estadual, ganhei de novo, fui pra Brasília, fiquei em quarto lugar. Daí, desse concurso de Brasília, me chamaram pra concorrer no Miss Turismo. Aí eu fui Miss Turismo Estado do Rio de Janeiro, fui Miss Turismo Brasil, viajei pra Malásia, ganhei o concurso na Malásia, fui Miss Turismo Internacional. Vamos lá. Ganhei na Grécia, enfim. Aí começaram. Comecei a viajar. Você rodou bastante pela Europa, então? Rodei bastante pela Europa, fui pra Ásia, fui pra... Aqui, América do Sul, rodei bastante. E como é a vida de uma Miss? É complicado. Eu tive que simplesmente largar a faculdade, porque concurso não tem data. Eles não seguem um calendário escolar. É muito engraçado, porque você só pode concorrer até a faixa dos 27 anos. Então, pressupõe-se que você esteja estudando, inclusive é um dos itens necessários pra uma Miss. Então, esse papo clichê de que as Miss são burras... Pois é, porque geralmente a gente tenta dar uma resposta muito polida, muito política, pra tudo que nos é perguntado. E as meninas costumam não se atualizar o suficiente. E daí as respostas saem meio trocadas. Tem vários vídeos na internet que são, assim, sofríveis. Exatamente, é o que virou o clichê. Você fala uma Miss, fica aquele bracinho e falando merda. Recentes polls have shown a fifth of Americans can't locate the U.S. on a world map. Por que você acha que isso é? Eu acredito pessoalmente que os U.S. Americans não estão capazes de fazer isso, porque algumas pessoas no nosso país não têm mapas. E eu acredito que a nossa educação, como na África do Sul e Iraque, em todos os lugares, e eu acredito que a nossa educação aqui, no U.S., deveria ajudar na U.S., ou deveria ajudar na África do Sul e deveria ajudar na África do Iraque do Sul e os países asiáticos. Então, nós podemos construir nosso futuro para nós. Você acha que a mulher é o complemento do homem? Boa noite para todos. Eu acredito que o homem se complementa com o homem. Mulher com mulher, homem com homem, e também mulher a homem, do mesmo modo, no sentido contrário. Qual a lição que você aprendeu e que gostaria de compartilhar com o mundo? Primeira noite. Boa noite a todos. Sobre o qual mundo, vamos salvar a humanidade, a natureza e aquele bracinho, né? Não, você pode salvar o mundo, a humanidade, a natureza, mas de forma mais eficiente, né? Acho que só o tchauzinho não adianta. Inclusive, tem concursos hoje, como o Miss Mundo, que eles têm o Beleza com Propósito, que a candidata tem que ter, ela tem que usar a sua beleza para atingir benefícios em prol de um determinado problema social, que é muito bacana, é muito legal. E elas ganham premiações por conta dos projetos, das ações que elas tomam, exatamente. Isso é legal. É bem legal. Você sai um pouco daquela futilidade da beleza superficial, né? É, exatamente. E desses países que você conheceu aí, qual que você mais gostou? A Grécia. De subjetão, assim. É, passei um mês assim, maravilhoso. É o berço da humanidade, né? Você olha para aquele país inteiro, por mais que ele esteja em crise, já estava quando eu fui, eu estive na Grécia em 2010, eu acho. Fiquei um mês e dez dias, praticamente, lá. Ótimo para conhecer. É, eles estavam fazendo greves todos os dias, passeatas, manifestações todos os dias. Mas, assim, o país é maravilhoso, maravilhoso. E como foi ouvir eles falando grego? Em São Paulo, pelo menos a gente tem uma expressão que é, puto, o cara está falando grego. Está falando grego, é. Tipo, entendi porra nenhuma. Pois é, eu tenho muita facilidade com o idioma, então passei um mês e dez dias lá. Qual que você fala? Eu falo inglês, falo espanhol, entendo um pouco do francês. Na verdade, entendo bastante do francês, que eu passei um tempo na França também. Italiano, porque é latino, não tem como, né? E você falou que visitou alguns países da Ásia, ali da África também, né? África ainda não. África não? África ainda não. Tá. Vai bem bacana. Porque por ali, nesse pedaço do Oriente, tem muitos países que têm problema com mulheres, né? Assim, tráfico de mulheres. Pois é, tem bastante. Inclusive, eles evitam fazer concursos. Tem um concurso na Turquia agora que está suspenso por conta da situação mundial, né? Atualmente, por conta do Estado Islâmico. E porque eles estão com alto índice de tráfico para fins sexuais. Mas você sabe que país que está com esse problema maior? Mais evidente assim, não? Na Ásia, aliás, Europa, Turquia e Albânia. Você já esteve na Albânia? Já estive na Albânia, passei um mês lá também. E como é que foi isso? Sofrido. Mas você estava num concurso? Num concurso, eu estava num concurso. Ou seja, tinham mais mulheres lá também? Tinham cerca de 45 mulheres, eu não me recordo. Ou seja, um prato cheio para o tráfico de mulheres lá. É, na verdade, nem tanto. Porque por se tratar de um concurso de beleza, na época a organização era muito forte, né? Era muito presente. Tinha bastante apoio, né? Inclusive do governo albanês. Então nós tínhamos batedores, eram ônibus. Batedores são o que? Seguranças? São aqueles policiais armados. Escoltam. Exatamente. No ônibus das meninas. Exatamente. Nós tínhamos oito batedores armados ao redor da equipe, em tempo integral. Mas você passou alguma tensão assim? Não, não passei tensão. O país em si é muito tenso, né? Porque eles saíram de uma guerra muito recente agora, no final dos anos 90. Eles tiveram várias tensões, até com Kosovo mesmo. Então, assim, e na Segunda Guerra eles foram tomados pela Alemanha. Então você anda pelo país, você vê os bânqueres. É muito histórico, assim. Isso é muito legal te conhecer. É bem legal. É bem legal, mas é bem tenso. Se você entrar numa agência de turismo agora e tentar comprar uma passagem pra Albânia, provavelmente você vai ouvir um conselho de não vá pra Albânia. Porque o país é barra pesada. Você tava pensando em ir pra Albânia? Melhor você pensar duas vezes aí. Fica a dica, viu? E pesquisar bem pra onde você vai. Principalmente se você for mulher. Não vá sozinha. Não tem jeito de ir sozinha. Índia, Albânia, Kosovo, Marrocos, Egito... Eu tenho uma história sobre o Marrocos que é bizarra. Houve essa. Óbvio que aquilo lá aconteceu com um amigo de um amigo, né? Mas chegou pra mim, através de um amigão. Ele falou que tinha um casal de amigos deles. Que foram passar lua de mel em Marrocos. Porque é um país que tá cheio de coisa bonita pra você conhecer e tal. Enfim. Chegaram no Marrocos, curtiram um dia, o segundo dia. Lá pelo terceiro dia, um cara abordou. Esse cara do casal oferecendo uma grana pra comprar a mulher dele. Oferecendo uma grana alta pra comprar. O cara falou, não, tá louco, é minha mulher. Não, não quero, não quero, não quero. Foi pro hotel, comentou com o cara do hotel que isso tinha acontecido. O cara do hotel ficou desesperado. Falou, ó, pega suas coisas e vai embora daqui o quanto antes. Eles ficaram assustados, arrumaram as malas e tal. Quando estavam saindo do hotel, um carro encostou, bateram nele, pegaram a mulher, sequestraram, fugiram. Ele nunca mais ouviu falar dessa mulher. Sumiu. Ele perdeu a esposa dele, cara. É. Marrocos. É, tem inúmeros casos. Se você procurar no Google, tem vários casos, assim, bem semelhantes. De pais que perdem filhas e filhos também. Não, tá ficando pesado aqui, porque baixo astral. É. Tá ficando pesado. Vamos mudar. Vamos melhorar. Vamos falar de TechPix. Tá, e hoje em dia? Você ainda continua fazendo essas coisas relacionadas à beleza? Não, eu voltei pra faculdade. Voltei tem quatro anos. Vou terminar agora, tô no último semestre. Ah, é? É. Olha aí. Vamos terminar a faculdade. Qual foi o seu objetivo? Você quer fazer o quê? Ganhar dinheiro. Todos nós. Não, assim, eu quero trabalhar com direito eleitoral. Eu acho que é um... Sério? Sério. Eu acho que é um grande potencial a ser explorado no nosso país. Ninguém sabe o que é direito eleitoral. O que é? O que tá acontecendo no país hoje? Ninguém sabe. Por que é que... Mas explica um pouco o que é isso, direito eleitoral. Segredo. Não, eu não vou falar do meu lixo de mercado. Não posso. Não pode? Não, claro que não. Você quer ser bem sucedido? Não fala. Ó, segredo, viu? É uma diferença que ela é verdade. Mas é uma coisa que todo brasileiro devia saber. Agora, uma coisa que eu acho que quem tá assistindo pode se interessar, principalmente as meninas. Essas meninas, com quantos anos a pessoa começa a ser Miss? A querer ser Miss e a poder ser? Olha, tem concurso pra meninas até dois anos de idade. É. Não, aí já é demais. É muito. É muito, mas... A pessoa é melhor ter consciência, então. Que dica você dá pra ela? Tipo, eu quero ser Miss. O que eu tenho que fazer? Qualquer mulher pode ser Miss? Ela tem que ser realmente bonita? Ou ela pode ser exótica só? Como que é isso aí? Não tenho a menor ideia. Veja bem, os padrões de beleza mundiais mudaram muito, né? Pra você ver, eu, por exemplo, não tenho 1,70m e tenho 16 títulos de beleza internacionais. São 16 ao todo? São 16 ao todo. Você tem quanto de altura? Bom, pros concursos eu tenho 1,72m. Tá. Mas, na verdade, eu tenho 1,62m. Tá. Eu tenho 1,62m. Ah, entendi. Então, você tem 10 centímetros pros concursos aí. Ganho. Aí, assim... Tá, é. Não fala pra ninguém. Não. Segredo. Então, vai. Dica. Dica pras meninas que estão querendo fazer isso. Vale a pena? Não sai dessa vida roubada? Vale a pena. Quando eu comecei, eu não tinha autoconfiança. Eu não era nada vaidosa. O que foi muito bacana pra mim. Minha mãe sempre fala isso, né? Que... Essa história de concurso de beleza me fez me encontrar como mulher. Eu não me achava... Nunca me achei muito bonita. Eu nunca me achei muito... Eu sempre fui muito tímida. Eu era daquelas pessoas que entrava na sala, olhava pra você, se eu não te conhecia, se eu não te dava oi. E eu passava por mal educada por conta disso. Não estaria falando na frente de uma câmera hoje se não fossem os concursos. Olha, então te ajudou bem. Muito. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu fiz aulas de expressão corporal, de entonação de voz, sabe? Foi bem bacana. Mas hoje você é uma mulher vaidosa. Muito. Eu sou super vaidosa. Hoje eu sou super vaidosa. Não era tanto. Hoje eu sou extremamente vaidosa. Até que ponto isso é bom, isso é ruim? Eu acho que é bom a partir do momento que você não se torna escrava daquilo. Sabe? Hoje eu não sou escrava. Tem horas que eu acordo, acordo sem maquiagem, eu não tô nem aí. Tá com calor infernal, não vou ficar me rebocando de maquiagem. Mas eu sou vaidosa. Eu gosto disso. E o concurso me ajudou bastante a equilibrar isso. Porque eu vi mulheres extremamente vaidosas e que eram uma casca. E vi meninas assim, nada vaidosas, que concorreram comigo e que hoje se tornaram mulheres bem interessantes e descoladas. Vale super a pena o conhecimento, o crescimento. Foi autoconhecimento pra mim, sabe? E assim, toda experiência é válida, né, Felipe? Eu amadureci muito com o concurso de Miss. Amadureci bastante. Você sente falta desse mundo? Sinto, eu sinto muita falta desse mundo. Eu gosto muito desse mundo. E Thais, você nunca pensou em criar um vlog pro YouTube, dando dicas pra quem quer ser miss, pras mulheres? Porque hoje em dia tá super em alta isso, né? A mulher tá falando de make. Você também foi maquiadora profissional? Eu sou. Eu sou maquiadora profissional. Aprendi a me maquiar por conta dos concursos. Porque ensina bastante a você ter independência. Então aprendi a fazer cabelo, maquiagem, trabalhei na MAC por um tempo, assim que cheguei em Belo Horizonte. E me profissionalizei nisso, gosto muito disso. Tenho vários amigos que insistem pra eu ter um blog, criar um vlog. A gente podia fazer algum jogo junto aí pra esse canal, hein? O que você acha? Vamos fazer, com certeza. Vamos? Podíamos, mas nós vamos fazer. Boa. Vai ficar bom, viu? Gostei. Vai ser uma mistura boa. O seu primo, inclusive, ele tem um canal, não tem? Tem. Meu primo tem um canal já há alguns anos. Chama Adam Meat Show. Olha quem tá de volta. Cortei, galera. Sou muito ousado mesmo. Cortei no meu banheiro. E aí, YouTube, tá começando mais um... Aron. Aron. Uuuu. Bem bacana, viu? É engraçado. É engraçado. Vale o acesso. O primo dela é um figura. É um figura. Johnny. Aliás, Johnny, você tá convidado pra vir aqui também e bater um papo comigo, cara. Né? Acho que a gente tem bastante coisa pra conversar aí. Vão ser impublicáveis. As conversas deles dois, assim, vão ser impublicáveis. Não, 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 não. Tô acertando impublicáveis, assim. A gente vai dosar. A gente vai dosar o assunto. É. Acho necessário. Mas é um figuraça, meu. Acesse o canal dele aí. Adam Meat Show. Vale a pena. Vale super a pena. Então é isso. Essa aqui foi a Thaís Calmon com vocês, senhoras e senhores. Tchau, tchau, gente. Prazer. Valeu.